Bora, vambora, Dani Jampa Uuuuh Aaaaah Na qualidade, viu? Bora Só na primeira, pode deixar na primeira Corrigir, só acelerando Olha lá, desce lá Vamos lá Começar ali, pessoal Tranquilidade, vambora pro mar Chega, chama Começa, viu? Corre pra Bora, João Tá ali, se preparando, vambora Vambora, vambora E aí E aí E aí O que houve? Foi o que houve? Só o que houve, meu irmão, bola Já, mano, bora Chama, vambora, João Vai descer agora, Nil Vitara Vambora Eita, bandiareia, delegado Técio vai descer primeiro Foi que honra, amigo A rocha é o nó Vambora pro mar Chama Chama, bora Vamos lá, pessoal Vambora Dando jampo aí, tranquilidade A gente vai lá na Lagoa do Arroz Dando jampo, lá Na Lagoa do Arroz Isso aí Pelo horário aí, né Quatro horas A gente parada Não, tudo é bom Vambora pro mar É isso mesmo É aqui, João A Duna Do lado direito Vamos subir ela, vai lá Vamos embora Chama Eu vou subir logo ela aqui Pra reter ver Pra um ruído Fechava isso, viu? Vamos inventar eles Agora ela pegou no peito de aço Pegou no peito de aço Agora que eu sentei os peitos aqui Olha o peito de aço Olha a pancada que deu aí Olha o peito de aço Eu sentei na hora Sem peito de aço aí Vai dar merda Vambora pro mar Pegou no peito de aço aqui A minha dush Já viu subindo aí Segundo Seja por fora Já passou por fora ou por dentro Seja por fora Olha aí Toma, toma aí Mais difícil é de pular, né Só deixa pra desacelerar Depois que fizer a rua Não tira o pé não Cheio de água lá Cheio de água Vamos embora pro mar Chama Aquela curva lá em cima É como? Mas você só deixa o acelerador Depois que você fizer ela Aí você faz três varinhas Se você parar A gente vai ver se eu quiser Só grava em baralto O marcar Mas ela não vai A gente vai ver se eu quiser A gente vai ver se eu quiser A gente vai ver se eu quiser Cama Feio bonito Viu, João Vitor Feio bonito Feio bonito É assim Feio bonito Chama Chama Deixa bater o pé Quando eu não posso ir A gente vai ver se não está batendo Basta a curva toda Então você vai passar de 4 segundos E se você tirar aqui Você não chega aqui Não tem nada não É reto Vê se 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 Vambora pro mar Você é Chabas Você é Carol Vambora Vambora pro mar Isso é uma GV é Isso aí é família Vai subir amigo Hoje não Só que eu subi de ré Vamos tentar de novo Vamos tentar Bora Vamos tentar Vai Vambora Tem que ver se aí passa Vai evitar aí Tu vai Vai não Vai não Bora 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 Vai ver se passa Vai querer tentar subir Aqui já subiu né Aqui é o quintal Vamos lá Vamos lá Vamos lá Chama Rapaz Tá tudo cheio de água aqui Viu galera Caramba Tá cheio de água Estou já dando mergulho aqui Viu se já Poxa Bora Vem aqui Pera aí Vamos ver Vamos ver aqui né A gente vai ver aqui ó Aí entra a esquerda aqui Pô ali nas casas Que a gente segue os pneus E entra aqui Vai pra lá Lembra não que a gente segue os pneus Aqui do lado do parque Pô Poxa Tá raso Pô Epa Pera aí Que agora afundou Eita Afundou Viu Aí tá afundo Tá afundo Tá afundo Pô Tá afundo Dá não É rapidinho É rapidinho Mas essa aí não Vou nada Rapaz Tá cheio de água Galera A chuva Isso é que é bom Tá afundo Obrigado.